Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR Curitiba Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Lista de Controle de Acesso, Redes XDSL. A gente vai utilizar um laboratório anterior, o link está disponível aí na descrição do vídeo, que é o laboratório XDSL NAT. Nesse laboratório foi feita a estruturação da rede com quatro assinantes, utilizando o barra 30 e duas redes NATs, uma no assinante 4 com o endereço 921681 e no assinante 1 com o endereço 921680. Então essa estrutura aqui já está pronta, eu já carreguei aqui no Packet Tracer, daí a gente vai fazer o teste de conectividade e o objetivo desse laboratório aqui é fazer o controle de tráfego para que um assinante não consiga acessar a rede do outro assinante. Então, por exemplo, o assinante 1 não consegue acessar do 2, 3 e 4 e vice-versa. Para isso que é utilizado Lista de Controle de Acesso. Então tem alguns detalhes aqui de como essas listas funcionam, a gente costuma chamar elas de ACLs. Existe aqui também um detalhe técnico que dependendo do país, da localização onde você vai fazer, da legislação, não é permitido fazer o bloqueio ou controle de tráfego do usuário. Se for numa rede interna, numa empresa, daí a empresa pode definir a política e fazer. Então existem essas questões legais, mas a gente não vai discutir aqui. Aqui é simplesmente um laboratório técnico. Então, na possibilidade de fazer, a gente vai mostrar como que se faz isso tecnicamente. Então aqui essas ACLs, elas são listas de instruções que você aplica numa interface do roteador. Então isso é importante, eu vou fazer todas as regras. Depois eu vou ter que aplicar numa interface e aí ela pode ser utilizada como um input ou output. Daí eu tenho que analisar o fluxo da rede. E ela vai usar algumas regras, por exemplo, endereço de origem, endereço de destino e portas. Aí TCP e UTP e protocolos que aí já vai ter uma função de firewall, por exemplo. Aqui um exemplo bem simples, uma lista que a gente chama de lista padrão. Então, por exemplo, ali eu quero bloquear todo o tráfego da rede, 10.000 na interface E0. Como que eu vou fazer isso? Então aqui no diretório config, eu faço access list 1. Aqui eu vou ter que colocar a regra, e nesse caso eu posso ter permitir ou deny, que seria bloquear. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o endereço da minha rede, 10.000. E a máscara na sequência, ela vem invertida. É aquilo que a gente chama de white card. Então, por exemplo, pra uma rede 10, é um classe A, a máscara seria 255.000. Se eu inverter todos os bits, eu vou ter 0, 255, 255, 255. Então esse é o cuidado aí que a gente tem que ter nas ACLs. Esse white card é utilizado aqui em ACL e também em alguns protocolos de roteamento. E na sequência, eu vou colocar aqui uma outra regra. Então lista de acesso, essa é uma lista numerada, então seria lista 1. Colocando aqui, ó, permitir e deny, que seria qualquer tráfego. Então se eu criar uma lista de acesso, por padrão, e aplicar numa interface, ela vem bloqueada. Aí eu tenho que começar a cadastrar as regras. Então eu coloco aqui a primeira regra, vou bloquear, e na sequência, permitir. E aqui a ordem também é muito importante das regras. A gente costuma chamar isso aqui de cadeia ou chain, que o pessoal usa. Então toda vez que o roteador recebe o pacote, ele testa a primeira regra. Por exemplo, aqui seria bloquear o tráfego da rede 10. Se der ok, e a regra for aceita, ele sai da lista de acesso e já recebe o próximo pacote. Se por exemplo aqui o pacote não é da rede 10, ele vai para a próxima regra. Nesse caso seria permitir qualquer tráfego. Isso aqui é uma regra que permite qualquer pacote. Então aí eu saio da minha lista de acesso, eu saio da minha cadeia de regras. Então eu vou ter que ter esses cuidados quando for trabalhar com isso. E na sequência, criei a CL, entro aqui na minha interface, e nesse caso eu coloco aqui como saída. Então são esses os detalhes dessa lista que a gente chama de padrão, porque ela só vai trabalhar aqui com uma regra e endereço de origem. A gente vai fazer as estendidas, que aí é um pouco mais complexo, porque eu permito trabalhar com mais coisas. E seguindo aí, por exemplo, qual que seria o comando para eu bloquear a rede 172.16.00.16. Então se você for analisar aqui, deixa eu abrir aqui uma seção aqui no terminal. Então olha só, eu tenho a rede 172.16.00.16. Eu quero bloquear o tráfego nessa rede. Então a primeira coisa que eu vou ter que analisar aqui, a questão barra 16 é a máscara. Diz que os 16 primeiros bits da máscara é igual a 1. Então eu tenho o primeiro octeto, o segundo octeto, aí o restante vai ser 0. Então 4 bits zeros e 4 bits zeros. 8, 8, 8, fechando os 16. Então isso aqui, se eu for converter para decimal essa estrutura, isso aqui vai me dar 255.0. E aí qual que é a ideia? Vou usar o padrão do white card. Então eu tenho que pegar e inverter todos os bits. Então o que era 1 vira 0 e o que é 0 vira 1. Então se eu for colocar aqui o white card dessa máscara. Então eu vou ter aqui 8 bits zeros. Mais 8 bits zeros. 8 bits uns. E mais 8 bits uns. Fechando 8 aqui. E aí se eu for converter isso daqui, então eu vou ter 0.0.255 e 255. E a pergunta seria como que eu faço para bloquear o tráfego nessa rede. Então dentro da CL, eu vou colocar aqui para bloquear, né? Deny. Na sequência minha rede, 172.16.00 espaço máscara no formato white card. Em português, o pessoal costuma usar o termo máscara coringa. Então seria essa aí a regra para eu bloquear o acesso nesse tipo de rede aqui. Então essa é uma série aí bem simples para a gente trabalhar. Então aqui ele vai colocar que por padrão uma série quando eu crio, ela está vazia. Ela tem todos os IPs bloqueados. Tem todo o tráfego bloqueado. Então por exemplo, se eu quiser fazer um firewall ou atuar já em nível de portas TCP e UDP. Então eu vou criar minha lista de acesso aqui no diretório config. Essa aqui já é uma lista do tipo estendida, que é o que a gente vai fazer hoje. Então ela permite eu trabalhar não só com IP de origem, mas de destino, protocolo e portas. Então eu dei um nome aqui, coloquei o nome firewall. Eu vou colocar as minhas regras de bloqueio. E lá no final eu vou colocar permitir pacote IP de qualquer origem para qualquer destino. Para poder navegar na internet. Então o pacote ele vai passar primeiro pelas minhas regras. Se ele cair em qualquer uma das regras, o pacote é descartado ou permitido. Depende aí do comando que eu fizer. E ele sai da cadeia, ele sai da minha ACL. Se ele não cair nas regras, ele vai cair nessa última aqui. Que é permitir qualquer pacote. Então obrigatoriamente ele vai cair nessa última regra. Já passando pelas outras. E sai da ACL. Então eu não fico com a minha informação presa na interface ali do roteador. Então essa é a estratégia que a gente costuma fazer. Para trabalhar nesse tipo de rede. E aqui é um caso. Por exemplo, eu vou bloquear as portas permitindo apenas a navegação. Como é que eu vou fazer isso daí? Então eu vou criar aqui a IP. Lista de acesso. E aqui eu coloquei o comando negar protocolo TCP de qualquer origem para qualquer destino. E esse GT que seria greater than, maior que a porta 8080. Então qualquer pacote que cair nessa CL aqui e ele for maior que 8080, a porta, ele já é descartado aqui. E já vem o próximo pacote. Então já ocorre o bloqueio. Lembrando que essas portas TCP, elas vão de 0 a 65535. 2 elevado a 16. Tem uma série de regras aí que a gente tem que seguir. Existem portas que são padronizadas e portas que são de uso geral. As portas baixas, no geral, até 10 mil, em média, são padronizadas. Então, por exemplo, se eu quiser que o meu usuário navegue, ele precisa ter a 53 liberada, que é o DNS. A 443, que é a navegação segura. A 80, hoje o pessoal tem bloqueado, só para acesso local. E a 8080, que é a navegação sem criptografia. Então, aqui eu bloqueio as portas maiores que 8080. Na segunda regra aqui, por exemplo, eu vou fazer negar protocolo TCP de qualquer origem para qualquer destino. LT lower than menor que 53. Então, nessa segunda regra, ele vai bloquear as portas ali, desde lá do 0 até o 52. Então, eu estou bloqueando tudo que está acima de 8080. Tudo que está abaixo de 53, sobra a faixa intermediária. E aí, uma estratégia que eu posso fazer é essa terceira regra aqui. Então, eu vou bloquear o pacote TCP de qualquer origem para qualquer destino. E agora, eu vou usar o range. Então, a faixa. E aqui, por exemplo, ele vai bloquear. A faixa, ela inclui. Então, eu tenho que considerar aqui a 54 e a 79. Repare que aqui eu pus na anterior. LT 53. Ele pega tudo que está abaixo de 53. Então, ela começa pelo 52. O range aqui, eu já coloco 54. Porque se eu colocar 53, ele bloqueia. Então, eu tenho que ter esse cuidado aí nessa estruturação. Então, aqui ele vai liberar. Repare que aqui ele vai deixar passar uma faixa muito estreita, que é a porta 53. Aqui eu bloqueio tudo até 52. Aqui eu bloqueio que está em 54 até 79. Então, aqui eu permito passar até aqui a porta 53, que seria o meu DNS. E aqui eu quero liberar 80 também, ó. Então, o que eu vou fazer? Se aqui eu bloqueio da 54 até a 79, ó. A 80, ela passa por aqui, ó. Então, eu vou deixar livre na próxima faixa, ó. Eu começo na 81, ou seja, a 80 passa. E eu vou até a 442. Porque eu parei em 442. Porque a próxima porta que eu vou liberar é a 443, que é a navegação segura. Então, por isso que eu parei aqui, ó. Então, a 443, ela passa. Na próxima regra, aqui eu começo na 444. E eu vou até 8079. Porque eu parei em 8079, pra passar 8080. Então, isso que eu vou fazer pra deixar passar. Então, por exemplo, se eu pegar... Vamos pegar um cenário aqui, que é a navegação comum. O usuário digitou uma página na internet. Isso vai pro DNS, vai pela porta 53. E navegação segura. Na hora que ele receber o retorno, ele vai navegar na 443. Então, aqui ela é acima de 8080? Não, essas portas não são. Então, passa pela primeira regra. Ela é menor que 53? Não, uma é a 53, ela passa. A outra é a 443, também passa. Ela está na faixa de 54 a 79? Também não. 53 está fora. 443 também. Então, as informações passam. Próxima regra. 81 a 442. Ela está dentro dessa faixa? Também não, porque é 53 e 443. O limite é 442. Então, ela escapa dessa regra. E aqui a última regra de bloqueio. Então, a porta 53 e 443 estão nessa faixa. Aqui da 444 a 879. Repare que também não. Elas estão fora. Então, ela vai cair nessa última regra. Que é permitir qualquer pacote de qualquer origem. Então, nesse caso, essas duas informações caem aqui na última regra, passam pela CL, já são filtradas e assim eu estou fazendo um firewall bem simples. Então, essa é a ideia. É um pouco complicado. A CL não é uma coisa simples de trabalhar. Tem que conhecer bastante de redes. Mas esse é um dos métodos aí para a gente trabalhar com o firewall. A gente vai fazer no laboratório, numa outra abordagem, um pouquinho mais simples. Em que eu vou fazer, ao invés de eu bloquear tudo e liberar no final, eu já vou permitir aqui somente o que eu quero e bloquear tudo no final. Então, é uma outra estratégia aí para trabalhar com isso. E aqui seria o caso do nosso laboratório aí de hoje. Então, a gente vai pegar e vai fazer as ACLs para que um assinante não acesse a rede do outro assinante. E no assinante 1 também a gente vai implementar esse firewall. Para usar somente a porta de navegação. Então, são duas coisas aí que a gente vai fazer. Bom, como que eu posso estruturar essa ACL? Então, primeiro eu vou aqui só relembrar desse laboratório que a gente fez aqui. Então, eu tenho quatro assinantes. Como eu estou economizando IP, eu estou utilizando o barra 30, que me dá um IP aqui para o lado do provedor. Que seria aqui a operadora e o outro do assinante. E aqui lembrando que eu uso aquele roteamento, o .1q, que eu trabalho com subinterface. Então, por exemplo, meu assinante 1 está na 0.1, o gateway dele que está na operadora está com o endereço 6 e a operadora entrega para ele o endereço 5. Então, ele recebe o 5 e o gateway 6. O assinante 2 na 0.2, gateway 10 e ele recebe o 9. Assinante 3, 14, recebe o 13. E assinante 4, 18, recebe o 17. Dá para a gente trabalhar com aquela regra de ir somando 4. Então, por exemplo, aqui eu tenho a rede do assinante. Assinante 1, ela começa com o endereço 4. Assinante 2, 4 mais 4, 8. Assinante 3, 8 mais 4, 12. Assinante 4, 12 mais 4, 16. E aqui também nos IPs, se eu estruturei de forma padronizada. Então, o meu assinante 1 recebe o endereço 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. E a mesma coisa aqui no gateway. Então, 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. Então, a gente vai seguir nessa lógica ali. E aqui, o que eu vou fazer, então, para permitir que o meu assinante navegue, mas que ele não acesse os outros assinantes. Eu vou trabalhar aqui com uma sugestão, seria 3 regras. No mínimo, para fazer funcionar. Então, aqui, o assinante 1, ele deve navegar normalmente, mas não deve ter acesso aos demais assinantes. Qual que é a sugestão? Então, regra 1. Libero o acesso do link do assinante com a operadora, para que ele possa se comunicar somente com a interface dele. Então, por exemplo, aqui, o assinante 1, ele tem o endereço 4. Então, eu vou criar a primeira regra. Eu permito que qualquer pacote com origem no endereço 4 e destino no endereço 4 seja aceito. Eu poderia fazer aqui, colocar, trabalhar com o host, por exemplo. Então, qualquer pacote de origem com assinante 5, seja, vai com o destino no endereço 6. O problema é se eu trocar essa ordem. Então, aí, depois eu coloco 5 de um lado. Então, essa primeira regra, eu vou fazer isso. Vou colocar qualquer pacote com origem nessa rede e destino nessa rede será aceito. Como que eu faço isso no formato da Cisco? Seria esse caso aqui. Então, conf.t. Lista de acesso, aqui, faltou o estendido, assinante 1. Regra 1, permitir IP com a origem 254, que é a rede do meu assinante 1. Espaço, ó, máscara coringa. Então, 0003. Da onde esse 003? Bem aqui do meu planejamento de IP. Então, ó, eu tinha redes do tipo barra 30. E aí, lembrando que no barra 30, aqui, ó, a minha máscara, ela vira 252, que seriam os 30 primeiros bits igual a 1. E se eu inverter os bits, eu vou ter 30 bits igual a 0 e somente os dois últimos igual a 1. Então, se eu fizer essa conversão de binário para decimal, ó, 0, 0, 0, 3. Então, vou sempre trabalhar com essa máscara coringa. E quem que é o meu destino? O endereço da minha rede também. O endereço aqui, nesse caso, seria do assinante 1, 200, 100 e 50, 4. Então, é o que a gente vai fazer aqui na sequência. Eu carreguei aqui o laboratório XDSL NAT. Antes disso, aqui, é interessante, eu vou abrir aqui o ambiente de simulação. A gente vai fazer o teste de conectividade. Então, eu vou pegar aqui o endereço, por exemplo, o computador lá do assinante 1 e vou pingar. Ó, reparem que ele perde ali o primeiro pacote, às vezes até o segundo, por causa da tabela ARP, ó. Do segundo em diante, está dando sucesso. Ele está navegando, ó, assinante 1 está ok. Assinante 2 também, ó, sucesso. Ok, aqui também, assinante 3 também, funcionando aí. Deixa eu limpar aqui. E assinante 4. Falhou ali o primeiro tabela ARP. Ó, o segundo está dando certo. Terceiro em diante, está dando certo aí também. E aqui, ó, é isso que eu vou querer impedir hoje. Se eu pegar aqui o PC4, que está na rede do meu assinante 1, e disparar aqui, ó, para o assinante 2, ó, perdeu o primeiro. Ó, o segundo em diante aqui está cessando. Então, montou a tabela ARP ali, ó, já começa a ter conectividade. Se eu pegar aqui, ó, assinante 2 para o 3, ó, também está dando sucesso. 3 por 2 também. Mesma coisa aqui, ó, assinante 4 por 3, ó, também sucesso. E eu vou querer impedir esse tipo de tráfego na minha rede. Detalhe importante aqui para lembrar, vou pôr em destaque aqui, a gente tem duas redes NAT, que faz a tradução de endereço. Então, o que eu tenho que tomar cuidado, vou pôr em destaque aqui em amarelo, ó, essa é a rede interna do meu assinante 1. Essa aqui é a rede interna do meu assinante 4. E o NAT, ele não aceita conectividade de fora para dentro, a não ser que eu abra uma porta no meu modem. Então, por exemplo, ó, se o meu assinante 3 tentar acessar aqui um computador interno que está dentro de uma rede NAT do assinante 4, ó, vai falhar. E isso aqui não é... não é tabela ARP, não é lista de controle de acesso, isso aqui é uma característica do mecanismo NAT que impede essa conectividade direta. Então, ó, sempre vai dar falha aqui. Em compensação, se eu fizer o contrário, ó, de um NAT para uma rede pública, vai dar sucesso. E isso que eu vou querer impedir aqui hoje, se essa rede pública for dos assinantes. Só para conferir aqui, ó, se eu colocar o mouse em cima, então eu vou ter ali 215. O assinante 2 vai receber o final 9. O assinante 3, 13. E o assinante 4, endereço 17. Então, é isso que a gente vai ter aí nas nossas redes. Bom, vamos lá para o roteador da operadora agora, criar essa lista de controle de acesso para o meu assinante 1. Então, eu vou dar um enable. Se eu fizer um show IP route, então ele vai estar ali a rede, ó, dos meus 4 assinantes. Lembrando que você vai ter o seu IP lá da tabela, aqui a parte do começo, né, o meu é 250100. Isso que vai mudar para você. O restante aqui, o final, é igual. Conf t, ip, access list. Repara que estou dando tab, ele complementa para mim. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso criar a padrão ou a estendida. Vou criar a estendida. E aqui eu vou colocar o nome, ó, assinante 1. E aqui vem as regras. Então, vou colocar aqui, ó, regra 1. Permitir. Pacote IP, que aí ele pega tanto o TCP quanto o DP ou outro protocolo que for utilizado. Agora vem a origem. Nesse caso, eu quero permitir, ó, comando permitir, que qualquer pacote do assinante 1, quem que é a rede do assinante 1, ó? Está aqui em cima, ó. Rede 2154. 2154. Espaço, máscara, coringa. Nesse caso, 0003. Espaço, agora vem o meu destino, que também é a rede do meu assinante 1. Então, 215, a rede dele é 4. Máscara, coringa, 0003. Então, essa é a primeira regra aí que eu estou permitindo a comunicação dele com a operadora. Na sequência, ó, o que que eu vou querer fazer agora? Segunda regra aqui, ó, bloquear os demais assinantes. Como que eu posso fazer isso com uma regra só? Então, estou no assinante 1. Vou colocar aqui, ó, regra 2. Bloquear, IP, origem. Qualquer pacote do meu assinante 1, ó, que seria 254. E olha aqui o destino agora, o que que eu estou fazendo. Estou colocando 250, só que eu mexi na máscara, no wildcard. Então, que seria agora 1 barra 24. Só que eu inverto os bits por ser uma ACL. Então, olha só. Tudo que começar com... Tudo que tiver como destino, que é a segunda parte aqui da minha regra, 250, eu vou bloquear. Então, por exemplo, se for para a rede do assinante 2, 250, 12, é 8. Vai bloquear, porque começa com 250. 250, 16, vai bloquear também. Inclusive, olha que curioso. Agora ele vai bloquear o próprio acesso dele com a operadora. Porque ele também, se ele for pingar para a operadora, é o endereço 6. Então, olha, 6, 256, começa com 250. Só que aqui a gente tem que lembrar da sequência de cadeia da ACL, ó. Sempre vai passar pela primeira regra. Então, se ele for se comunicar com a operadora, vai encaixar na primeira regra, vai ser aceito o pacote e ele já sai da ACL. Na segunda regra ele seria bloqueado, mas aí ele já passou pela primeira. Então, é meio confuso, mas é assim que funciona essa sequência. Então, a sede e a ordem é muito importante. Então, aqui, ó, a primeira regra permite o acesso dele com a operadora. Segunda regra, bloqueia todo mundo da rede, inclusive ele e os outros assinantes. E a terceira regra, ele vai ter que navegar normal na internet. Então, eu vou colocar permitir, IP e qualquer origem para qualquer destino. Então, é assim que eu vou estruturar essa minha ACL aí. Então, vamos lá. Regra 2. Bloquear. IP. Origem. A origem é ele. Então, 254. Ó, a máscara é dele. E agora eu quero que ele bloqueie todo o meu endereço classe C, ó. Então, o meu endereço classe C é 0. E aqui seria um barra 24 invertido. Então, 000255. Continuando aí, a terceira regra, vou colocar permitir IP de qualquer origem para qualquer destino. E exit. Então, a minha ACL, ela foi implementada, mas na sequência, o que está faltando agora, é eu colocar isso aqui na interface, ó, do meu assinante 1. Então, nesse caso, comandote 1Q seria a interface FAST 0 barra 0.1. E aí, eu vou colocar o nome aqui, ó, assinante 1, que é o mesmo nome que eu usei aqui em cima quando eu criei a ACL. E esse pacote eu estou colocando como tipo de origem. Então, toda vez que o meu assinante 1, ele vai originar esse pacote, ele vai encaminhar para o roteador da operadora. Então, ele vai entrar, por isso que é um input ali. Interface FAST 0 barra 0.1. Então, IP Access Group, que seria a minha ACL, assinante 1, do tipo input. Vou dar um exit aqui. Se eu quiser visualizar, eu posso fazer esse comando aqui, show access list, e aí ele vai me mostrar. Aqui houve um erro na regra 2, então deixa eu só, vamos adicionar novamente aqui, conf.t, IP Access List, assinante 1. Então, eu estou entrando novamente aqui na série do assinante 1, tipo estendida. Regra 2, permitir IP 250, 4. E o meu destino, corrigindo aqui que a regra 2, ela é negar. Então, 2, estou negando, 254, máscara corrigindo a 3. E o meu destino aqui é a rede dos meus assinantes. Então, 255. Agora sim, foi adicionado. Então, vou fazer aqui um end. Show access list. E aí estão as minhas 3 regras. Então, aqui eu permito o acesso dele com a operadora. Eu bloqueio o acesso dele com os demais assinantes. E eu libero o restante do tráfego. Vou fazer um WR aqui, para salvar. E agora, se eu for fazer aqui, ping, por exemplo, do assinante 1 para o assinante 2, está falhando. E não é tabela ARP, vai ficar falhando sempre, por causa da minha ACL que está ativa na rede. Então, para o assinante 3 também. Se eu fizer o contrário do assinante 2 para o 1, aqui, ficar disparando, também está já bloqueando. Mas aqui não é por causa da ACL, aqui é por causa do NAT. Então, só cuidado com isso, que a gente não fez a regra para o assinante 2. Repare que o assinante 1, ele está tendo tráfego. Se ele originar um tráfego para os assinantes internos, vai ficar sempre falhando. O assinante 2 aqui, ele consegue acessar o 3. Vai dar sucesso ali embaixo. O 1, ele não consegue, por causa do NAT, e o 4, também, por causa do NAT. Então, a ideia agora é que o assinante 2, ele não acesse a rede dos outros assinantes. Então, a gente vai adaptar a nossa ACL para a rede dele. Bom, como é que eu vou fazendo isso? É só seguir a mesma lógica, só que eu troco agora o endereço de rede. O meu assinante 1 tem o endereço 4, o meu assinante 2 tem o endereço 8. Então, é isso que eu vou ter que adaptar aqui. Então, quando eu fizer aqui o show access list, vai ter que aparecer isso aqui para mim. Desde 4 ou 8 agora, mantendo essa lógica da estrutura de rede. Então, vamos lá agora aqui, novamente, no roteador. Conf T. IP, lista de acesso do tipo estendida. Vou dar o nome de assinante 2. Regra 1, permitir, IP. Agora, seria a rede do meu assinante 2, que, em vez de 4, é 8. E o restante aqui, permanece o mesmo. 0, 0, 0, 3. Então, primeiro, eu quero a rede dele. Ele é tanto de origem quanto destino, que seria a comunicação dele com o operador. Então, a rede de origem 8, a rede de destino 8. E a máscara, se vai de card, seria a 3 aí. Regra 2. Agora, eu vou bloquear ele com os demais assinantes. Quem que é ele? Seria o endereço 8. Máscara coringa dele aqui, 0, 0, 0, 3. E agora, os meus demais assinantes, eles estão aqui. Começa tudo com 200, 150. Então, a ACLD, seria aí com 0, 0, 0, 2, 5, 5. E regra 3. Permitir IP de qualquer origem para qualquer destino. Exit. Agora, eu vou ter que entrar na interface dele, que seria a FAST 0, 0, 0, 0, 2. E aplicar a CL. Só para mostrar aqui o efeito. Então, antes de aplicar a CL, meu assinante 2, ele consegue pingar aqui no 3. Então, vai ficar dando sucesso, porque eles têm IP público, tanto origem quanto destino. Agora, eu vou aplicar aqui a minha CL. Então, estou dentro da interface dele. IP Access Group. O nome da minha CL, assinante 2 em maiúsculo. E entrada. Feito isso, eu já começo a ter a regra de bloqueio. Então, se eu fizer aqui a mesma tentativa de acesso, começa a falhar. Então, é sinal que a minha regra aqui, está funcionando. E seguindo aqui, então, se o meu assinante 2 ficar aqui acessando o meu assinante 3. Vou dar um ENT. E fizer um SHOW ACCESS LIST, ele vai ficar mostrando aqui, ó, as tentativas de acesso. Que, nesse caso, caiu duas vezes nessa regra aqui de bloquear. Se eu disparar novamente aqui o pacote, ó. Então, fazer um terceiro ping aqui, ó. Do 2 para o 3. Lá no meu roteador da minha operadora. Ó, ele aumentou para 3. E assim vai. Cada vez que vai caindo ali nas regras, ele vai mostrando isso. Está liberado aqui, ó. Que é a minha primeira regra. O acesso do assinante 2 com a operadora. Então, por exemplo, ó. Fiz o ping e deu sucesso. Lá no meu roteador da operadora, ó. Vai aparecer aqui na regra 1. Naquele ping que eu disparei ali, ó. Então, ó. Ele aceitou nessa regra 1 aqui. E saiu da cadeia. Saiu da CL. E vem o próximo pacote para o roteador processar. Então, a CL, ela trabalha sempre desse jeito aí. Bom, agora eu vou fazer isso aqui. É só replicar essa lógica para o assinante 3 e para o assinante 4. Vou abordar aqui o assinante 3 de um jeito um pouquinho diferente. Mas que também funciona. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a CL permite fazer isso. Aqui eu vou tirar a primeira regra. Então, vamos aqui fazer agora para o assinante 3 da CL. Lembrando que a minha rede aqui, se eu fizer um SH IPRoute, meu assinante 3, ele tem a rede 12. Então, eu quero bloquear os acessos dos outros assinantes. Então, eu vou bloquear o acesso para a rede 4, 8 e 16. Então, conf t, ipaccesslist, estendido, assinante 3. E, ó, aqui eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou criar a primeira regra. Bloquear qualquer pacote IP para o assinante 1. Quem que é o assinante 1? Nesse caso aqui, seria 254. E a máscara dele, Coringa, que é 003. De qualquer origem. Então, isso aí vai estar na interface do meu assinante 3. Vou apertar para cima aqui, que ele repete o comando. Ó, regra 2. Eu quero bloquear o assinante 2. Aqui tem o endereço 8. E essa aqui é a minha regra 2. Regra 3. Quero bloquear o meu assinante 4. Que tem o endereço 16. Regra 4. Eu tenho que permitir que ele navegue. Então, permitir IP de qualquer origem. Para qualquer destino. Bom, na sequência eu vou ter que aplicar isso aqui na minha interface. Lembrando que aqui eu estou colocando a origem como endereço 4.8.16. Seria o meu pacote de retorno. Então, o que eu vou ter que fazer agora aqui? FAST 0.0.3. IP Access Group. O nome da minha CL. Só que agora eu vou colocar ela como saída. Então, eu estou colocando ela aqui como out. O que vai acontecer aqui nesta lógica? O assinante 3 vai disparar o ping aqui para o assinante 2. Ele vai falhar. Aqui, ó. Já está bloqueando a comunicação. Só que se eu fizer aqui um passo a passo. Deixa eu analisar aqui o fluxo de pacotes. Então, do assinante 3 para o 2. Ele vai encaminhar para o modem. Do modem vai para o deslam. Deslam vai para o switch. O switch manda para o roteador. O roteador, ó. Repare que não bloqueou o pacote. É porque o pacote, neste momento, ele entrou. E a minha CL está sendo aplicada somente para a saída. Então, ela vai voltar. Vem para o deslam. Chegou no assinante 2, ó. O assinante 2 recebeu o pacote. Confirmou o ping. E ele vai dar aquela resposta eco, ó. A volta do ping. E agora que vai ser bloqueado, ó. Vem para o deslam. Vem para o modem. Modem para o deslam. Ó. Deslam para o sol. O switch entrou no roteador. Quando ele for sair, ó. O pacote lá em vermelho, ó. Acabou de bloquear. E falhou o meu pacote. Vem esse pacote em vermelho. Dizendo lá para o assinante 2 que não teve resposta. E aí vem o retorno ali. Pro assinante 3. Colocar aqui em real time. Ó. Falhando a minha resposta. Então é um outro jeito de abordar a série. A diferença é que eu tenho mais pacote na rede. É porque eu vou estar bloqueando o retorno. Então às vezes é mais interessante eu já bloquear isso na origem. Para tornar a minha rede mais eficiente. Mas também é possível trabalhar dessa maneira. Então é uma outra estratégia aí para utilizar. Mas você pode fazer do jeito convencional ali para o laboratório. Que é o mais simples e seria o mais correto aí. Então vou dar um end aqui. Show access list vai me mostrar aqui as minhas listas de acesso. Então as minhas regras ali. E na sequência o que está faltando agora é lá para o meu assinante 4. Então IP access list. Tipo a estendida. Assinante 4. Eu vou seguir igual a lógica do 1 e 2 que é mais simples. Então vou colocar aqui permitir. IP. Lembrando agora. Primeira regra. Comunicação cooperadora. Nesse caso a rede do assinante 4 é a 16. Máscara coringa. 200, 100, 50, 16, 000, 3. Então permitiu acesso. Reparem que eu não pus o número da regra. Para mostrar mais uma coisa aqui para vocês lá na lista. Regra 2. Bloquear com os demais assinantes. Então na IP 200, 100, 50, 16, 00, 3. Quem que é o destino? Tudo que começa com 200, 150. Então nesse caso eu vou colocar 0, 0, 0. Que esses três zeros aqui deixa passar tudo. Começa com 250. E 255. E última regra. Que seria permitir tudo. Então de qualquer origem para qualquer destino. Exit. E agora só falta eu aplicar na interface do meu assinante 4. Que seria a 0, 0, 0, 4. 5, não, 5 não, volta aqui. 4. IP access group. ACL que eu criei. Que é a 4. E input já para bloquear a entrada do pacote. End ali. Então nesse processo eu acabei de criar aqui para o assinante 4. E repare que o assinante 4 aqui agora ele não consegue pingar ali para o assinante 3 e nem para o assinante 2. E não é tabela ARP. Repare que é a ACL que está atuando aí no bloqueio dessa informação. Se eu fizer aqui um show access list. Então ele vai me mostrar as CLs. Ó, eu disparei os 4 pins. Já mostrou aqui ó, que caiu na regra 2. Repare que quando eu fui implementar a ACL. E eu não dei numeração. Ele automaticamente fez para mim de 10 em 10. Então a primeira regra ele começa com o número 10. A próxima com 20. A próxima 30. Se eu adicionasse uma próxima 40. A ordem é muito importante. Eventualmente se amanhã depois eu quiser liberar, sei lá, tráfico com meu assinante 2. Eu posso criar uma regra 15 que vai me liberar isso. Até vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos dizer que aqui é um cliente corporativo e ele necessita o acesso do assinante 2. Que seria um afilial, um servidor. Então o assinante 4 está sendo bloqueado aqui ó, com o assinante 2. O que eu vou ter que fazer? Criar uma CL antes disso, antes da minha regra de bloqueio. Que é a minha segunda regra. Liberando o acesso da rede 16 para a rede 8. Então seguindo aí. Repare que eu vou criar uma regra 15 aqui ó, que vem antes da 20. E qual que vai ser a ideia da minha regra 15? Então eu vou estar aqui no assinante 4. Eu quero que ele, a rede de origem 16, acesse a rede 8. Que é do meu assinante 2. Como é que eu vou fazer isso? Lá na lista de acesso do meu assinante 4. Vou criar a regra 15. Então eu tenho que dar a numeração, senão automaticamente ele ia criar como 40. E aí pela lógica, o pacote seria descartado ali na segunda regra. Permitir pacote IP com origem do assinante 4. Então 25016. Máscara Coringa. Quem que é o meu destino agora? Meu assinante 2. 258.003. Vou dar um end. Show access list. Então eu criei, aqui eu permito o acesso dele com a operadora. Aqui eu permito ele com o assinante 2. E aqui eu bloqueio com os demais. Então antes não estava pingando. Agora eu vou fazer aqui o ping. Então do meu assinante 4 para o meu assinante 2. Vou pegar aqui o pacote. Aqui ele vai estar adicionando aqui 3 respostas. Mas indicando que está indo ali no meu assinante 2 chegando a informação. Então esse é um outro jeito aí de trabalhar com a CLs. Aqui houve alguma questão aqui do simulador. Mas a princípio aqui toda vez que eu disparo o pacote. Então ele vai aparecendo ali na minha regra da minha CL. Ó, estava em 3. Eu disparei mais um aqui, ó. 4. E assim por diante. Então dá um WR salvar ali. E para finalizar o laboratório aqui. Então o exercício 1 ele pedia para fazer essas ACLs para bloquear o acesso entre os meus assinantes. E aqui no meu assinantes 1, no roteador dele agora, que o dele permite, é um roteador gerenciado que dá para fazer isso. No 1841, assinantes 1 implementaram um firewall para permitir apenas as portas TCP, DNS, HTTP e HTTPS. Então eu venho aqui no meu roteador 1841. Ele está sem a CL. Se eu fizer enable show access list. Tem uma padrão ali, uma standard que é do meu NAT. Mas que daí eu não vou interferir aqui. Vou criar uma lista separada. Conf.tip access list. Então a estendida não tinha nenhuma. Vou criar agora. Eu vou dar o nome de firewall. E aqui eu quero pegar, então permitir somente 3 portas. 53, 80, 80 e 443 ali que são as de navegação. Então qual que é a ideia? Em vez de fazer aquela lógica lá que eu passei para vocês de pegar e ir bloqueando por faixas, o que eu vou fazer? A minha última regra, eu vou bloquear todo mundo. Então eu vou colocar assim, e daí eu só vou permitir as portas que eu quero passar. Então, permitir. Agora o protocolo eu vou pôr TCP. De qualquer origem para qualquer destino, não me interessa o IP. Só que agora aqui que vem na sequência, as regras com portas. Então eu já estou, aqui eu já estou atuando na camada 4, eu não estou trabalhando com IP. Eu estou trabalhando com portas TCP e UDP. Então, permitir, esse EQ seria equal. Então permitir qualquer tráfego TCP, dependente do IP, para a porta 53, que é a DNS. Aperto para cima aqui, só mudo a porta. 443 HTTPS. E na sequência, 8080 também. Última regra, negar os demais pacotes IPs. Exit. E aqui, eu tenho duas opções. Eu posso aplicar tanto na interface de saída, como no gateway da rede local. Que seria a FAST 0 barra 1. Então, aí eu tenho que analisar o fluxo da rede. Então, por exemplo, se eu for disparar daqui para fora, que é o que eu quero bloquear, o pacote vai entrar na 0 barra 1. Ou sair na 0 barra 0. Eu vou trabalhar aqui na 0 barra 1, como entrada. Então, o que eu vou fazer? Interface FAST 0 barra 1 IP Assets FILEWALL INPUT. Vou dar um ENT, SHOW ACCESS LIST. Ele vai me mostrar ali as regras. Como eu não adicionei numeração, ele foi criando de 10 em 10. Inclusive, ele já converteu aqui, ó. A 53 para domínio. E as demais aqui de navegação. Então, essa é a ideia aí de um firewall bem simples. A sugestão da Cisco para poupar processamento é sempre trabalhar com a CL na interface mais próxima possível. Para evitar muito tráfego desnecessário na rede. Por isso que eu já bloqueei aqui, antes do roteador ir para tabular de roteamento, fazer o NAT. Para daí aplicar a CL. Então, isso fica mais eficiente. Então, essa é a ideia desse laboratório. Espero aí que tenham gostado. E nos vemos numa próxima. Tchau. Tchau.